Gata, se toda vez que eu pensasse em você e eu ganhasse o tijolo, eu já teria tijolo suficiente pra construir nosso futuro. Meu... Pera aí! Ô gente, pera aí! Não era você que tava zoando ela até esse tempo atrás? É, não tô entendendo. É, então... Gente, zoação é linguagem de amor dele? Ai, credo. Nossa, gente, não sei não, hein? Ficar fazendo bullying. Porque pra mim, se ela não tinha coragem de usar, mostrar a cara, pra mim ela é feia, mas ela não é feia. Caraca, falou na... Ei, ô meninas, por que vocês estão bravas? Gente, não precisa ficar brava. Olha, vocês não precisam ficar brava, porque tem mais dois meninos muito bonitos ali. Gente... É, Júlia, o Heitor tá doidinho pra conversar com você, Júlia. Vai, Júlia, vai lá conversar com o Heitor. E eu não quero que você tenha... Eu ia, porque você tem pelo menos um carinho. Então vai lá você... E não é o Heitor? E aí, você acha que eu gosto? Ah, vai. Meu Deus. Você vai com o Miguel? Meninos, olha. Tem duas meninas ali. Não, três, né? Não interessa a vocês, assim, tipo... Eu deixo com o meu amigo Heitor. Deixa eu falar a verdade. Ó, o Miguel fica com a Sorriso e o Heitor fica com a... No caso, o Miguel com a Maísa. E o Heitor com a Júlia. A Vavá vai ficar com a Minizanela, ué. Mamã vai ficar com o Regal. O Antônio com a Maísa que aprende a me falar. Tenso, viu? Tenso. Olha, gente. Eu acho que ninguém precisa ficar bravo com ninguém, entendeu? Vocês não precisam ficar bravas uma com a outra. Vai, mas precisa assim, né? Peraí, que flor é essa? Que flor é essa? Ué, que flor é essa? Tá aqui. Que que é isso, gente? Ó, o que que tá acontecendo? Gente, olha. Maria Valentina! Que isso? Ó, Maria Valentina. Gente. Ó, gente, que que vocês... Por que que vocês tão brigando? Ó, por que que vocês... Ei. Gente, meninas. Por que que vocês tão brigando com esses... Ei. Vai, Vavá. Bate nele. Meu Deus. Jesus, amado. Deixa essa coisa em paz, menina. Jesus. Mas você gosta? A menina não gosta. Puda, você gosta. Ô, gente, viu? Então fica alguém conversando com a Vavá? Alguém conversa com a Vavá? Alguém segura. Eu deixo o oito. Eu passo o meu nome. Eu dou o meu nome pra ele. Ah, mano. E eu dou de novo, então. Pelo amor de Deus. Viu? De todas, qual que você acha mais bonita? Sacuda. Ah, gente. Dá uma surpresa. Poxa, Ricardinho. Ela é chata e loucona. Surtada. E vai levantar na casa dela. É, o meu é do meu amigo. É verdade. Ela é do Heitor. Ele é do Heitor. Ela é. Ela é. Ô, Júlia, que história é essa de Heitor? História nunca existiu, gente. Existiu, sim. Porque eu lembro que essa história existiu. Eu lembro que existiu. Eu acho que existiu, tá bom? Porque eu lembro de quando você deu um beijinho no Heitor. A Júlia deu um beijo no Heitor. A Júlia deu um beijo no Heitor. A Júlia deu um beijo no Heitor. Mentira. Eu não lembro isso. É verdade. É verdade, então? É mentira? Então, vem cá. Senta do lado dele aqui. Não. Pra eu ver se é verdade. É mentira, então? É mentira. Uhum. O Heitor é a Júlia e a Regina. Ele, que é a Maísa. E a Júlia. Quem é Maísa? Você. Ele é Maísa? É! Gostou, gostou, gostou. Olha. É o seguinte. Eu passo pro Heitor. Aham, sei, sei. Vocês estão aí com vergonha. Eu não abroço mais. Eu deixo todas pro Heitor. Nossa, aí você me quebrou. Ah, mas eu vou que não passarei. Ah! Meu Deus. Meu Deus. Estavam todas brigando pelo Ricardinho. Agora... Estão brigando pelo Miguel. Estão brigando pelo Miguel? Eu não tô entendendo. Quem ficaria com o Miguel que levanta a mão? Meu Deus. Levantou as duas. Levantou as duas. E quem ficaria com a Maísa levantar a mão? Vai. Ah! Miguel. Miguel. Agora, quem ficaria com o Heitor? Uhum, Júlia. Júlia, Júlia, Júlia. Aí, ele voltou. O quê? Isso. Bicho, vai ser lindo, ser lindo. Tá doido? Gente, o Heitor vai ficar com a Júlia. Tá com ciúme? É que o Heitor tá com vergonha. Heitor e Júlia! Heitor e Júlia! Heitor e Júlia! Heitor e Júlia! Heitor e... Eu posso ir embora. Eu posso ir embora. Eu posso ir embora. Peraí. Oh, deixa eu só ver uma coisa pra eu ficar feliz. Vai. O Heitor fica aqui. Senta a Júlia aqui do lado. Só pra eu ficar feliz. Só pra eu ver se combina. Só pra eu ver se combina. Vai, Júlia! Senta do lado... Olha, Maitê, vai! Ô, Maitê, não era você que falou que não gostava dos meninos populares? Não! Ô, Júlia! Senta aqui desse lado. Vai, vai, vai. Vai, Júlia! Senta ali. Vai. Não, 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 não. A Maísa vai. Vai, Maísa! Vai, Maísa! Vai, Maísa! Vai, Maísa! Vai, Maísa! Vai! Agora junta aí só pra eu ver uma coisa. Não tem espaço, mãe! Só de ir. Só de ir. Eita! Meu Deus do céu! Gente! Vocês ficam... Eu vou aqui, cara. Posso falar uma coisa? Ô! Tem aquilo ali. Olha pra lá. Não, você não vai sair. Não, mãe. Calma. Ah, vai. Não, 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 não. Não, não. Vai. Só um abraço. Só um abraço. Posso falar uma coisa? Hum? É que o Heitor quer ela e eu não posso fazer isso com o meu amigo. Não é verdade? Eu não quero o Heitor. Gente, desculpa. Você quer... Ela falou que eu não quero o Heitor. Você calma. Você calma. Viu? Miguel, 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 Miguel. Calma, calma, calma. Ô, Miguel, você tá arrasando corações, cara. Eu achei que era só o Ricardinho. Normal, mas é o seguinte. Vamos mudar de assunto? Agora é a vez do Heitor. Eu deixo pra ele. É verdade. Cadê o Heitor? O Heitor, ele tá até saindo. Meu, mas que caras são essas, gente? Eu não gosto do Ricardo. Que? Você gosta dele? Eu gosto. Eu não falei. Você gosta dele? Eu gosto. E você? A Maísa gosta do menino lá. A Maísa gosta do Miguel? Maísa do céu. Eu não sabia que você gostava dele. Eu não sabia que você gostava dele. Ah. Você falou pra mim que você não gostava de nenhum menino. Lembra que você um dia falou pra mim que você nunca ia gostar de nenhum menino porque você era muito nova? E agora você já tá gostando de um menino. Então, mas você acha que com 12 anos é idade? É, mas as roupas que... Meu, o que que eles estão? Viu, eu posso saber... O que que é isso? Aqui, você é o seu celular. Ah, tá. Conversando, só você olhando? Sim. Hum, entendi. Prova de olhar. Ah, tá. Pode continuar. Tá, então eu paro de gravar. Uai, não posso? Não. Ai, meu Deus do céu. A Maitê não tem culpa dele ter gostado dela. Então, foi você que chamou ela, uai. É, mas... Bata um na Maísa. Então, e você? Hum. Gosta do Ricardinho também? Não. Gosta de quem, então? Não. Hum, entendi. Olha o Ricardinho, gente. Chore por ele. Eu tô sendo super forçado. Você vai falar isso, per... O que? Não, Pedro. Não, Pedro. Não, eu tô pegando um cartinho. Não, tá tão fácil. Você vem aqui atirar minha páscoa. O que que é isso? Ô, Fofá, o que é isso? Você quer comer páscoa? Não, não. É, né? É. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou xipar vocês. Tá bom. É que você, assim... Você é meio maluca, né? Mas é aquela hora que você tem toda a cadeira. E você é bem maluca. Eu não tenho porquê você tá aqui. Você era curtinha, né? Agora tá solta. Maluca, maluca. Ah! Maluca. Não, quem gosta, né? Tá aqui, ela tá solta. Tá solta, ela tá solta. Ela não vai por cima de mim, então. A Maite, você... A Maite brigando? Tá com medo, né? Eu não. Eu sei que tá. Ah, eu começo a brigar. Gente, o que é isso? Não, não vem me bater, não, filho. Você não vai me perder. Você tá até assim com ela, porque eu quero ela e você não se toque, porque eu não te quero, né? Eu quero, eu não bato, né? Ah, eu bato. O que você vai fazer? Nossa, eu tô morrendo de medo de você, fofa. Eu tô morrendo de medo de você, fofa. Gente. Nossa, eu tô com muito medo. Não perguntei. Vai comprar seu saquinho de lixo. Não é? Eu quero. Eu não gosto. Eu te não gosto. Você ama. Vai. Maria Valentina. Eu bato. Ô, ô, bato. 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 Ô, vamos parar. E vocês tão de plateia, isso? Não pra ajudar, né? Só aceita, que a gente quer. Vai, 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 vai. Eu entro. Eu entro. Eu entro. Eu entro. Ô, Maria Valentina, vamos conversar. Ela mais muito que você, só aceitou. Ô, Maria Valentina, olha. Agora vem bater. Calma, ela vai bater. Ô, Maitê, calma aí, que você não é assim, não. Não, viu? Deixa eu falar, Maria Valentina. Não faz isso, tá bom? Porque é pior pra você, não fica bonito. Tipo, ele quis ficar com ela. É, ela só tem que aceitar que eu prefiro a Maitê do que ela. Tá bom, já aceitai, já. Já, por isso você tá indo pra cima da Maitê, né? Aceita, amiga. Aceito. Então, aceito. Vai embora. Não, ela não vai embora. Vai em você, ó. A casa é sua? É. Me mostra a papelada no seu nome. Mas ela é minha mãe. Ela é minha filha. Então, me mostra a papelada no seu nome. Segurou a mão? Me mostra a papelada no seu nome, porque a casa é sua, tá no seu nome. Então, me mostra. Engole esse negócio. E esse, tá quietinho. Me mostra a papelada no seu nome. Meu Deus do céu. Ô, Vavá, olha. Pra que você gosta de um menino desse, entendeu? Só engole o que precisa. Já é um menino, e você? Nossa, mas eu tô ajudando. Meu Deus do céu. Aí, ó. Talvez eles se amam, só que ele não quer admitir. Não, mas a pele é de rato. Ela é quem me quer. Eu quero a Maitê. Ela não me entende. Sai. Pai. Jesus amado. Vai, Maitê. Só a criança que eu tô segurando. Ah, a Maitê tá indo. Gente. Ah, Maitê, por que você tem que ir para a gente? Eu não esperava. Eu não esperava. Gente, eu não esperava isso da Maitê. Maitê. Eu não esperava isso de você. E eu quero ver vocês duas se abraçando. Vocês duas se abraçando agora. Quero ver vocês duas se abraçando agora. Vai. Eu quero ver vocês duas se abraçando agora. Não vou abraçar. Eu me retiro dessa casa. Você prefere ela? Não, eu não prefiro ninguém. Quem começou, Bia, foi ela. Você viu ela, pegou, me empurrou da cadeira, bateu em mim e fez um monte de coisa. Por que agora eu tenho que ficar aqui? Gente, tudo isso por um menino. Meu Deus do céu. Agora que eu já aguentei coisa demais. Agora eu que tô me soltando. Você não tá ajudando. Pois é que essa menina não entende. Ela só é invejosa. Eu sou invejosa? É. Por isso você tá batendo nela por causa da minha, né? Entende? Por causa da minha. É, por que? Minha? Minha, né? Nossa, eu estou dando. Minha, calma. Menina, o que você tá dizendo? Essa coisa é minha. Oh, meu Deus do céu. Então é isso. Amiga, você tá no quinto ano. E daí, meu amor? E você tá igual, ó? Espera, espera, espera. Ela mentiu pra mim, tinha 12 anos. Pra mim, quem tá no 12 anos, tá no sétimo. Eu tô no sétimo. Ah, né? Ué, então pronto. Então, numa entidade, né? Primeiramente. E daí, se eu mentir, você vai fazer? Você tem 10 anos. O que você vai fazer? Você é igual a Aninha. Igual a Aninha. Você é igual a Aninha, não. Não, você é Aninha. É, você gosta da Aninha. Entendi. Entendi. Então? E você que é a Aninha. Não, não, mas eu. Tem 9 anos. Então, ó, vamos ficar quietinho. Ai, Bia, não fala mais nada. A hora que eu abro a boca, tudo tá ruim. Então, fechamos. Assista, entendi. Assista, entendi. Daí, depois você fica falando. Ai, tira, não, 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 não. Gente, você é muito ruim. Sergis, o que que tá acontecendo?